Olá, sou Dayana, geriatra. Vim fazer uma palestra para o grupo de idosos ativos sobre como manter a saúde em tempos de pandemia. Primeiro, vamos conversar sobre o que é saúde. Saúde é o estado de bem-estar físico, mental e social completo e não significa apenas não ter doença. Qualidade de vida é a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, levando-se em consideração seus valores, o contexto social onde ele está inserido e a impressão que ele tem sobre a relação de alcance de suas necessidades. E nós precisamos falar sobre saúde e qualidade de vida porque são coisas que estão relacionadas. Quando a gente tem saúde é mais fácil a gente obter uma boa qualidade de vida e a qualidade de vida ela contribui para que o indivíduo tenha saúde. E como a gente vai avaliar a saúde do indivíduo? A gente tem que levar em consideração vários aspectos da saúde. Saúde física, saúde social, saúde mental, emocional, saúde profissional e a saúde social. E como que a gente vai compreender como esses diversos aspectos da saúde de um só indivíduo vão estar influenciando na saúde como um todo. Vamos imaginar que o indivíduo ele possui várias bases que são justamente essas áreas da sua saúde. Quando a gente tem um equilíbrio ótimo é porque todas essas áreas estão fluindo bem. Quando a gente tem algum prejuízo por exemplo da saúde física a gente tem um desequilíbrio da saúde como um todo e a gente acaba pesando mais ou fragilizando outras áreas da saúde como por exemplo a saúde emocional, a saúde social, quando existe por exemplo algum prejuízo da saúde física. E como a gente vai buscar a qualidade de vida? Então a qualidade de vida ela está muito relacionada às necessidades que a gente está atendendo. Então vamos imaginar que esse indivíduo tem as necessidades básicas, suas necessidades de segurança, as necessidades sociais, da sua autoestima e de autorrealização. À medida que a gente consegue evoluir nas nossas conquistas, a gente consegue garantir o básico, a comida, a alimentação, a gente vai avançando para a gente chegar na segurança, onde a gente vai ter a nossa casa, o nosso emprego, chegando por fim na questão das necessidades sociais, de relacionamento com a família, com amigos. E conforme a gente vai conquistando essas necessidades nós vamos avançando na pirâmide de Maslow. E falar sobre o Covid e os idosos, a gente precisa levar em consideração que essa pandemia que foi decretada em março de 2020, ela sempre teve como os idosos como os mais vulneráveis. Mais vulneráveis aos vírus, fazendo quadros mais graves, os idosos eram mais suscetíveis a precisar de suporte invasivo e até mesmo existia uma maior mortalidade entre os idosos. Mas a pandemia ela não trouxe só o impacto como uma ameaça à vida das pessoas mais 60. Houve também um prejuízo onde houve um maior isolamento social, uma redução da rede de apoio para os idosos. Os idosos tiveram uma limitação também da sua capacidade de produzir e de gerar renda. Isso tornou os idosos mais pobres e ainda mais vulneráveis. A constituição brasileira, ela dispõe que a família, a sociedade e o Estado, eles devem amparar as pessoas idosas, defendendo sua dignidade, bem-estar e garantindo o direito à vida. O Plano Internacional de Envelhecimento de 2002, ele reafirma ainda um compromisso de reconhecer a vulnerabilidade dos idosos em situações de emergência humanitária, como é o caso da pandemia. Nós deveríamos conseguir identificar e atender aqueles idosos que moram sozinhos, criar estratégias para que houvesse uma formação de uma rede de suporte, tá? Não só para mitigar a solidão e o distanciamento social, mas também para garantir uma segurança desse idoso. Contudo, se a gente for considerar os idosos no Brasil, 40% dos idosos, eles estão na margem de pobreza, eles não têm acesso à tecnologia, 40% desses idosos, eles não tinham acesso à internet, a um celular, para que foram formas interessantes, né? De a gente manter conectado com o mundo e com as outras pessoas. E isso trouxe muitos impactos, né? Para a saúde do idoso. Então, houve uma diminuição da funcionalidade, né? Os idosos precisaram de ajuda, começaram a precisar de ajuda para realizar atividades que eles antes eram capazes de exercer por uma questão de isolamento social. Houve uma redução da produtividade e da possibilidade de geração de renda. Por mais que parte dos idosos, eles estejam aposentados, muitos idosos, eles precisam sair de casa para complementar a sua renda. E isso ficou mais difícil durante a pandemia. Houve um aumento da sensação de solidão, né? Que foi acentuada pela questão do isolamento social, a impossibilidade de ter um contato físico de uma outra pessoa. E houve um aumento da prevalência de transtornos de ansiedade, de humor, o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como da hipertensão, do diabetes, da obesidade, bem como das doenças oncológicas. E houve um aumento ainda maior do isolamento social do idoso. E como a gente pode manter a saúde dentro da pandemia? Então, o idoso, ele precisa seguir as regras em que cada fase da pandemia, ela está orientando. Então, o básico que é usar máscara, manter a higiene das mãos e de qualquer objeto que chegue na sua casa, né? Isso vale para todo mundo. Mas a gente precisa imaginar também outros aspectos, né? Em que a gente pode incrementar. Então, a resiliência, ela é um desses fatores que podem contribuir para a melhor saúde e a melhor qualidade de vida do indivíduo. A resiliência é uma tendência natural de recuperar ou superar facilmente problemas que aparecem, tá? E é do ser humano a capacidade de se adaptar diante das adversidades, tá? Essa qualidade, que ela pode não ser natural em algumas pessoas, ela pode ser desenvolvida através de mudanças de comportamento e de pensamento. Então, algumas orientações para que você consiga desenvolver a capacidade de ser resiliente. Então, tire lições positivas, tá? Das experiências negativas. Busque ser flexível dentro das suas necessidades e dos seus objetivos a depender do que você está vivendo. Trabalhe com a solução dos problemas e não os deixe paralisar, tá? Se mantenha conectado com a sua família, com os seus amigos. Aceite ajuda quando necessário. Busque liberar suas tensões. Saber quais são as atividades que te ajudam a gerenciar melhor o estresse, né? Procure ter algum escape, tá? Tente agregar significado para a sua vida. Tenha algum propósito. Faça algo que dê sentido, tá? Aos seus dias. Acredite em você. Seja otimista. Sorria, mesmo em tempos difíceis. E aprenda a desenvolver hábitos saudáveis, tá? E encontre, assim, maneiras de gerenciar o estresse. Tá? Existe, quando a gente fala de hábitos saudáveis, um estilo de vida, tá? Que ajuda para que a gente consiga ter saúde ou que a gente consiga equilibrar melhor, né? O nosso organismo. E esse estilo de vida, ele inclui a nutrição, a atividade física, a qualidade do sono, o gerenciamento de estresse, o cuidado com a saúde mental, o desenvolvimento de um propósito na sua vida. E tudo isso vai contribuir não só para a saúde, mas para a longevidade, né? Para que você viva mais e viva com independência e viva com saúde. Você pode se alimentar melhor buscando descascar mais do que desempacotar ou desembrulhar, né? Vamos consumir mais o que vem da terra. Frutas, verduras, legumes, consumir mais castanhas, amêndoas, reduzir o consumo de sal, de óleo, limitar o consumo de derivados da farinha, como pão, bolacha, biscoito e a gente evitar os doces, as frituras, tá? E as bebidas alcoólicas. E a nutrição, de maneira geral, ela tem, vai ter as suas especificidades conforme as necessidades daquele organismo. Mas, de maneira geral, a gente precisa aumentar o consumo de água, a gente precisa evitar os doces, as frituras e os industrializados, consumir mais frutas, verduras e legumes, substituir pão, bolacha, biscoito, poriame, macaxeira, batata doce, banana da terra, cuscuz, crepioca. Consumir pontos de proteínas nas três refeições. Isso vai ser base para que você tenha um bom desenvolvimento de uma musculatura, para que você consiga ter uma maior saciedade, tá? E as proteínas, elas estão no ovos, no queijo, no frango, no peixe, na carne, na ervilha, no feijão, na quinoa, na lentilha. E você precisa prestar atenção como o seu organismo está respondendo a sua alimentação. Mantenha o hábito intestinal regular. Caso esteja lentificado, consuma aveia, lentilha, manga, laranja, mamão, ameixa, abacate, batata doce ou outros alimentos que ajudem o intestino a funcionar naturalmente, além de reforçar a hidratação. Caso o seu intestino, ele esteja solto, né, ou você esteja com diarreia, você precisa prestar atenção no que você está consumindo. Talvez você tenha algum tipo de intolerância alimentar e é interessante conseguir identificar que alimentos alteram seu hábito intestinal. Seja para constipação ou para acelerar esse trânsito intestinal e causar a diarreia. Acompanhe seu peso semanalmente. Dessa forma, você vai identificar se o seu consumo de alimentos está excessivo ou você tem um déficit calórico. A suplementação alimentar, ela é outra parte importante para os idosos e mais ela deve ser orientada conforme um profissional, seja o geriatra ou o nutricionista. É algo individualizado. Não dá para pensar em mudanças de hábitos de vida sem falar sobre atividade física. A atividade física, ela é essencial para a saúde do indivíduo, para que ele mantenha o equilíbrio. E quando eu falo que você precisa se mexer e não importa como, qualquer atividade física, ela vai ajudar para que o seu corpo funcione melhor. Vai contribuir tanto para a sua saúde física quanto para a saúde mental. Conforme a sua capacidade aeróbica, conforme a sua mobilidade, sua flexibilidade, podemos identificar que atividade física seria mais apropriada. da caminhada à corrida, do pilates à musculação, dança, o que o indivíduo tiver mais afinidade. Aqueles pacientes que têm mais limitação da mobilidade podem se beneficiar da hidroterapia, da hidroginástica ou até mesmo da fisioterapia. Os benefícios da atividade física, a gente pode enumerar a proteção cardio e cérebro vascular. Auxilia no controle da ansiedade e promove saúde mental. Vai preservar e aumentar a massa muscular e a massa óssea. Vai ajudar o indivíduo a manter a sua capacidade de tomar decisões e de executar as suas atividades. Fortalece o sistema imunológico e previne e combate doenças crônicas e oncológicas. Por exemplo, realizar 30 minutos de caminhada 5 vezes por semana tem um impacto de diminuir o risco cardiovascular, o risco de câncer de mama, entre outras doenças. Qualidade do sono é outra questão muito importante para a saúde. O indivíduo precisa descansar, ele precisa recuperar a sua energia. Seis a oito horas de sono é o habitual para o idoso ao longo do dia. O idoso muitas vezes percebe que o seu sono não é tão profundo quanto em outros períodos da sua vida. Mas isso não quer dizer que o seu sono não seja reparador. Algumas dicas para melhorar a qualidade do sono. Crie uma rotina que inclua uma hora de dormir e uma hora de acordar. Use diuréticos e laxantes durante o dia. Tome banho de sol cerca de 15 minutos por dia. Vai ajudar o seu corpo a se orientar no que é dia e no que é noite. Pratique atividade física no período diurno. E isso é muito importante também para o indivíduo que já tem insônia como tendência. Ele não deve realizar exercícios à noite e principalmente exercícios exaustivos. Abandonar o tabaco e evitar o cigarro próximo de deitar. Não consumir café, refrigerante, bebidas alcoólicas em excesso. Principalmente após as 17 horas. Não faça refeições copiosas à noite. Prefira alimentos leves e de fácil digestão. Cesse o uso de telas, seja televisão, celular, computador, pelo menos 2 horas antes de dormir. Fuja da cama durante o dia. O seu corpo precisa associar o ato de deitar com o sono. Caso você tenha uma necessidade de cochilar após o almoço, isso não deve passar de 40 minutos. Mais do que isso, vai comprometer o sono noturno. Crie rituais de relaxamento, como um banho quente, uma boa leitura. Deixe o seu quarto arejado. Faça da sua cama e do seu quarto um local agradável e confortável. Só deite na cama perto do horário de dormir e apague as luzes. O hormônio melatonina será liberado em maior quantidade quando estamos no escuro. O nosso corpo associa o apagar das luzes ou a escuridão com o momento do descanso. E não devemos levar os problemas para a cama. A gente precisa entender que o sono é essencial para a gente enfrentar as nossas atividades e os problemas do dia a dia. É muito comum a automedicação no que diz respeito a medicações que induzem o sono. Alguns pacientes utilizam as medicações que por efeito adverso causam sonolência, como antialérgicos, o Dramin, que é utilizado para enjoo. Essas medicações são associadas ao risco de queda. O idoso precisa procurar um médico quando ele tem qualquer alteração do sono. Porque pode existir um outro problema por trás da insônia que deve ser tratado para que ele durma bem. Como também o seu médico vai identificar o melhor indutor de sono para que você consiga ter uma boa noite de sono. Mas também que você não tenha um maior risco de queda ao utilizar medicações sedativas. Aquelas pessoas que têm insônia não devem dormir em nenhum momento do dia. Alguns chás podem sim ajudar no relaxamento. Como chá de camomila, de melissa, erva-cidreira, lavanda e magnólia. São chás que relaxam o indivíduo e vão ajudar na indução do sono. Outra etapa da mudança de hábitos de vida para que a gente se mantenha em equilíbrio é cessar os tóxicos. E quando eu falo de tóxico, eu não estou falando só de alguma substância que você possa ingerir e você pode fazer mal. O conceito que eu quero trazer para vocês é muito maior e inclui também o contato com pessoas ou com ambientes que te tragam estresse. Eu estou falando de pessoas que te trazem ansiedade, angústia, tristeza, que mexem com a sua autoestima, que mexem com a sua paz. Você precisa se afastar das pessoas que te fazem mal. E eu não estou falando de deixar de falar com determinados parentes ou amigos. Eu estou falando de aprender a lidar com essas pessoas e ficar o mais longe possível para que você consiga se manter em equilíbrio. É muito difícil modificar a nós mesmos. Imagina modificar ao outro. Então, se alguém não te faz bem, você precisa aprender a lidar com essa pessoa. E muitas vezes a distância é um dos métodos para que você mantenha a sua saúde e o seu equilíbrio mental. Muitas vezes normalizamos o consumo de substâncias que no futuro farão mal ao nosso organismo pelo bem-estar imediato que elas nos causam, como doces, frituras, bebidas alcoólicas e o cigarro. Contudo, pagamos uma conta no futuro. Quando a gente tem rancor, quando a gente não consegue se perdoar por algum erro ou perdoar alguém por algo que aquela pessoa falhou, você fica pesado, você tem a sua saúde comprometida. E a gente precisa aprender a mudar isso para a gente viver melhor. A gente precisa cessar o tabaco. Existem programas de ajuda, medicações que podem auxiliar a abandonar o tabagismo. É interessante, mesmo para pessoas, por exemplo, com mais de 80 anos, porque, por exemplo, em uma cirurgia, se você abandonar o tabaco seis semanas antes da sua cirurgia, sua cicatrização vai ser menor. O risco pulmonar vai ser de complicações, de você desenvolver uma pneumonia vai ser menor. Então, assim, os benefícios para o seu organismo, eles já começam nas primeiras semanas. Ainda que você não possa reverter completamente os danos causados pelo cigarro. A gente precisa evitar o consumo do álcool. Muitas vezes o álcool, ele é um escape e nos ajuda de alguma forma na nossa gestão de estresse. Mas tudo em excesso acaba fazendo mal para o nosso organismo. Seja comida, seja atividade física em excesso, seja o consumo do álcool em excesso, ele vai prejudicar o seu organismo. E pode prejudicar você socialmente, prejudicar você na sua produtividade, prejudicar o seu coração, o seu cérebro. Os neurônios, eles sofrem com o consumo do álcool. Então, a gente precisa moderar. E a gente precisa limitar também o consumo dos doces e das frituras. Eles vão produzir algumas substâncias que vão para a corrente sanguínea. E que vão adoecer os seus vasos e aumentar o risco de você ter doenças cardio ou cérebro vasculares. A gestão de estresse foi uma das coisas que a gente mais citou aqui, entrelaçada com outros temas. E o estresse é uma reação natural do organismo que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça. Esse mecanismo nos coloca em um estado de alerta, provocando alterações físicas e emocionais. E como reagimos ao estresse? Nós temos a fase de alerta, que é aquela fase de choque, na surpresa daquela determinada situação, que foi o que a gente vivenciou no início da pandemia. A fase da resistência, onde a gente tenta se adaptar e criar novas situações que fazem a gente escapar daquele problema, ou a gente aprenda a lidar com aquele problema, que foi o que aconteceu com boa parte das pessoas. Mas existe também aquela fase de exaustão. Todas as mudanças que aconteceram na pandemia, elas acabaram fazendo muitas pessoas adoecerem. Não pelo vírus, mas por todas as mudanças que elas tiveram na sua rotina. E como fazer essa gestão de estresse? Então, a gente precisa estabelecer uma nova rotina diante de um maior isolamento social. A gente precisa ter horário para comer, a gente precisa ter horário para fazer atividade física, para o lazer, para a gente exercer os nossos compromissos. A gente precisa manter uma boa higiene e um autocuidado, buscar realizar trabalhos manuais, estabelecer um horário de leitura, ouvir música e até dançar, se você gostar. Se manter perto dos seus, seja por um telefonema, troca de mensagens, troca de vídeos. Isso faz com que a gente se sinta mais perto daquelas pessoas que, dependendo da fase da pandemia, se torna mais inapropriado a gente conviver, ou dependendo dos problemas da saúde que a gente tem, a gente fica mais cauteloso quanto o contato com outras pessoas. E é importante que a gente se mantenha perto dos nossos amigos, dos nossos familiares, para que a vida tenha sentido, para que a gente não aumente a nossa solidão e o nosso estresse. E a gente precisa aprender a fazer coisas novas, a gente ocupar esse tempo que a gente tem, que antes a gente fazia outras atividades. Então, experimente fazer coisas novas. O idoso, ele tem a capacidade de aprender, sim. Então, experimente uma aula de meditação, de yoga, uma aula de pilates. Tente fazer algum trabalho manual que você sempre teve vontade de fazer e você nunca teve tempo. Então, aproveita essa oportunidade. Não perca o seguimento das doenças que você já possui. Continue a seguir o seu plano terapêutico. Reserve os períodos de controle da pandemia, como o período atual, para que você possa fazer o check-up. Então, os períodos da pandemia, onde a doença está em maior prevalência e o vírus está se disseminando de uma forma mais rápida, é o período que a gente precisa ser mais prudente, onde a gente precisa conviver menos com as pessoas, mesmo usando máscara. E os períodos em que existe um melhor controle do vírus, a gente pode aproveitar para a gente socializar mais com prudência, usando máscaras nos ambientes abertos. A gente precisa aprender também a administrar o risco e o retorno das nossas atividades. Então, muitas pessoas ficaram no 8 ou no 80. Ficaram em casa e continuam em casa e não convivem com ninguém, não encontram ninguém, nunca mais viram os filhos. E uma coisa que era uma quarentena, virou meses e já está durando mais de um ano. Então, a gente precisa entender que o não socializar, o fato de não fazer atividade física, de você estar muito estressado, não estar dormindo direito, isso também faz você adoecer. Não é só o vírus que vai te fazer adoecer. Então, você precisa colocar na balança tudo o que você está fazendo ou deixando de fazer, porque isso vai ter uma repercussão para o seu organismo. Então, aquelas pessoas que estão também exagerando, que não estão usando mais máscaras, que estão em ambientes fechados, com pessoas que não estão seguindo as regras, elas também se estão mais vulneráveis. A gente precisa sair desse 8 ou 80 e você pode pedir ajuda de um profissional da saúde para que ele te oriente como você chegar no meio termo. Você precisa cuidar da sua espiritualidade dentro desse momento de tanto estresse que a gente está vivendo. Buscar informações sobre a atualidade, assistir um jornal ou um programa da sua preferência, saber o que está acontecendo ao seu redor, mas também a gente não precisa passar o dia inteiro assistindo aquelas mesmas notícias que muitas vezes nos angustiam, mas é importante que a gente entenda o que está acontecendo ao nosso redor. A gente não vai ser ativo dentro da comunidade se a gente não entender que momento econômico, social e político estamos vivendo. Assista novelas, filmes, séries e jogos que tragam mais leveza e descontração. Então, busque variar nos temas. Isso são estímulos sociais, estímulos cerebrais diferentes e isso vai te fazer bem. Reveja alguns álbuns de fotografias ou alguns objetos que levem você a momentos felizes e saudosos. Abuso da criatividade. Muitos pacientes que gostavam de sair para jantar simulavam em casa que ia, como se fosse aquele dia na sexta-feira que todo mundo ia sair e fazia alguma coisa diferente para comer, ir assistir algo diferente, ouvir música e descontrair dentro das suas possibilidades. Não fique sem fazer atividades porque você não pode fazer do jeito que você gostaria. Tente se adaptar e peça ajuda se a sensação de ameaça constante ou perda de controle persistir. O estresse pode fazer com que a gente adoeça de várias formas. E como perceber que esse estresse está indo além e ele está ameaçando nossa saúde e que isso pode virar uma doença. Se você está com alteração do apetite, está com alteração do seu sono, se você anda mais irritado, a sua necessidade de consumir doces, de consumir bebidas alcoólicas está aumentando, isso pode sinalizar que você não está tão bem e que você precisa de ajuda para fazer essa gestão de estresse. precisa encontrar novas atividades que sejam de escape, mas um escape que te traga benefício, como por exemplo uma atividade física. Nesse momento da pandemia a gente pode utilizar uma máscara cirúrgica e tentar fazer uma caminhada numa praça, num momento em que tenha poucas pessoas. Isso vai fazer bem para a gente como um todo. Então, se existirem sinais de dificuldade em lidar com o estresse, peça ajuda. Não espere adoecer. E eu trouxe aqui para vocês a figura do cisne negro, que são aquelas situações que são raras, que a gente acha que a gente poderá não vivenciar, e que a gente acaba vivenciando e que a gente compreende que seja natural. Então, a gente precisa se planejar no futuro, a gente precisa se planejar de que forma? Se planejar economicamente, fazendo alguma reserva de emergência, entendendo que em algum momento a gente pode precisar gastar a mais, seja porque a gente vai adoecer, seja porque a gente não vai conseguir produzir da forma que a gente produzia antes. planejar-se para um momento em que aquelas pessoas que geralmente nos ajudam a resolver problemas, a fazer os pagamentos, a fazerem compras, elas podem não se fazer presente e a gente pode precisar resolver as coisas sozinho. Então, não deixe só o seu filho ou seu neto fazer as atividades por você. Faça com eles ou aprenda a resolver muitas coisas de casa. Nesses períodos em que você precisa manter o isolamento social, busque aprender a comprar os seus remédios por telefone, a fazer as suas compras pela internet ou por telefone. E por sempre que você aprende coisas novas, você está fazendo com que a sua reserva cerebral seja maior e vai te proteger para que no futuro você não tenha nenhum tipo de problema de memória. E o objetivo de todas essas mudanças no estilo de vida é que a gente tenha saúde. A saúde física, a gente tenha o bem-estar, né? A gente consiga se sentir satisfeito com a nossa vida, dentro dos nossos valores, que a gente consiga satisfazer as nossas necessidades e que a gente consiga manter os nossos relacionamentos em harmonia. E tudo isso está agregado aos conceitos de saúde. Meu nome é Dayana, eu sou geriatra e essas foram as minhas orientações de como manter a saúde em tempos de pandemia. Obrigada.